Máquina da Vida Máquina da Vida Máquina da Vida Máquina da Vida Máquina movida a sangue Minha carne tá moendo Bato que dilata o mangue Puxa a corda fino o couro Pega seta, enxuga o choro E com selho de mãe preta Vale um caminhão de couro É casa de Oxum, Oxumaré, Itamaracá, Itacaré Puxa choro, chama Badé, Iorupá, Ileaxé É casa de Oxum, Oxumaré, Itamaracá, Itacaré O Pai chorou, chama Badé, Iorupá Iê, 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 iô Toca a caixa pro divino Pai eterno, meu senhor Toca a caixa pro divino Pai eterno, meu senhor E toca a caixa Tocado não vai parar Se parar não é cacheiro Nunca para de tocar E toca a caixa Tocado não vai parar Se parar não é cacheiro Nunca para de tocar E toca a caixa E toca a caixa E toca a caixa Eu peço licença Peço licença, senhor Eu não sei cantar Mas eu sei falar de dor Eu peço licença Peço licença, senhor Eu não sei cantar Mas eu sei falar A vida é uma ladeira, agonia passageira Que desfila na avenida, tão bonita e colorida Depois volta pro galpão Ei, naná, oiê, naná, oiê Eu peço licença, peço licença, Senhor Eu não sei cantar, mas eu sei falar de dor Eu peço licença, peço licença, Senhor Eu não sei cantar, mas eu sei falar Eê, José, vai lá, chama João Eê, José, vai lá, chama João A vida é uma ladeira, agonia passageira Que desfila na avenida, tão bonita e colorida Depois volta pro galpão A vida é uma ladeira, agonia passageira Que desfila na avenida, tão bonita e colorida Depois volta pro galpão E aí, na na, oiê E aí, na na, oiê E aí, na na, oiê Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí